Um ranchinho, uma esteira, um violão, uma cachoeira descascada no fogão, e na tigela bem limpinho o peixe bão, pirapitinga só no sal e no limão. E aí Oswaldo, onde é que nós estamos? Nós estamos aqui na estrada do Sertãozinho, terceiro morão à direita, número zero, no sítio do Seu Nena, Pindamonhangaba. Pindamonhangaba, bairro do Ribeirão Grande, Pindamonhangaba. Então pessoal, o Oswaldo me convidou para vir aqui, o que tem de bom aqui com o Seu Nena? Tem a natureza, tem a Serra da Mantiqueira, tem bosta de vaca e tem música boa. Seu Nena é compositor, intérprete. Seu Nena é compositor, intérprete e como ele consegue capturar a essência das histórias da vida da gente. Legal, vamos lá conhecer seu Nena então. Vamos também. Agora aparecem as imagens de drone, né? Que o Chico Abelho ainda não comprou, então vocês imaginem como é que é a paisagem aqui. Pessoal, faz favor de enviar um drone para ele. Não, 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 não. Se alguém me der um drone eu vou ter que usar. Eu não quero drone não, gente. Olha as vaquinhas que lindas aqui, olha. Esse aqui é meio Jersey, né? Deve ser Jersey. Bom, agora nós vamos enfrentar essa subidinha que o carro não quis vir aqui não. Bom dia seu Nena. Nós deixamos o carro lá embaixo. Está muito liso ali embaixo. Você tem uma vista bonita aqui, hein? É, quanto mais sobe mais bonito. Vai filmar para o seu canal? Começa o seu canal, Osvaldo. Eu não sou dentista e não sou escravador, mas eu vou fazer um canal. O lugarzinho bom, viu? Sossegado. Aqui sabe quantos metros tem? Oi. Tem 500 metros aqui. O que? Aqui de área. 500 metros quadrados? É. Ah, então aí, gente. 500 metros quadrados. Bom dia, Nena. Alô, seu Nena. Muito prazer, muito prazer, Nena. Está bom? Obrigado por nos receber aqui também. Eu que agradeço, cara. É aqui que você recarrega as suas baterias? Exatamente. É, né? Aqui é o micro, que é o ribeirão grande. E esse pedacinho aqui, essa bacia aqui, chama-se sertãozinho. Sertãozinho. É isso que o Osvaldo falou pra nós. Chega pra dentro. Ô, Nena, deixa eu perguntar pra você esse pilão aqui com essas folhas de maúba. Você usa ou é só enfeite? Só enfeite. Só enfeite. Você não é nascido na roça, né? Não. É. Mas a roça... É, mas também, 70 anos atrás, aqui era a roça, né? A pinda, inteira, pequenininha. Agora cresceu um pouco mais, né? E o seu trabalho levava você pra roça, direto? Ah, sim, direto. Então tá. Trabalho com topografia, né? Vamos contar então um pouquinho de sua vida. Como é que você se encantou com a roça? Ah, na verdade, eu sempre gostei da roça, né? É. Você nasceu aqui em pinda mesmo? Nasci aqui em pinda. Vamos lá? Com licença. A casinha foi você que fez? Foi, foi. O Moisés fez pra mim. Aham. Mas... Foi aqui pra subir com a... Subir com o material aqui. Foi complicado. Deixava lá embaixo. Vinha carro de boi, de... Carro de boi? Pra subir aqui? É, o seu Dito tinha um carro de boi. Ele trouxe muita coisa pra mim no carro de boi. O seu Dito ali, nós deixamos um carro ali embaixo, né? Isso. Embaixo. Eu já fiquei com vontade de entrevistar ele, porque eu acho que ele tira leite, né? Ele parece que tira. Tem uns baquinhos de leite ali. É. Opa! Agora nós estamos entendendo, ó. Quer um cafezinho ou... Toma um cafezinho? Eu já tomei. Oh, oh. Eu agradeço, mas já tomei ali no mercado de pinda. Fiquei esperando o Oswaldo. Não, mas estamos ali. Olha o que você vê na chaminhão que eu tô fazendo ali na chaminhão. Você tá defumando... Na verdade, eu vi meio que assando aí os frangos baixos ali também. Ah, você tá assando frango aqui, cara? Que legal! Então, a fumaça sobe e passa por ali, é isso? É a chaminhão. É a chaminhão. É a chaminhão. Deixa eu ficar por lá de cá. Só que o cara deu o toque, o Benê quando tava fazendo, quando chegou numa altura aqui, ele falou, ó, vamos alargar aqui. Deixa uma grelha. Eu faço assim, não sei o quê. Eu não entendi direito, mas eu abracei. Falei, vixe, chega o rei. Daí fomos levantando, chegou aqui, vindo lá, tentou uma cortinha aqui, ó. Que legal! E aqui eu jogo ali pra dar uma, dependendo do tempo, né, da intensidade do fogo. Ou assa ou defuma. E daí eu arranco de lá e repico na chapa que entra aqui. Ah, na chafinha aqui. Que legal, cara. Eu dou um término aqui, entendeu? Que bacana. Escuta, e essa vela acesa aí, posso perguntar o que é já? Eu assento toda vez que eu venho. Aham. É... Até não tem, quer dizer, tem ou não tem. Tem muita a ver com religião, não, assim, no sentido, sabe? É mais de... De energia mesmo. É uma coisa sua mesmo. É, e aqui eu... Vem o pessoal que já, como dizia o Bodrinho, já viajou fora do Combinado. E eu assento a vela aqui, porque a maioria das vezes fica sozinho aí. E o fogão de lenha é um companheirão. E a vela ali é pra vir o pessoal antigo. Tinha uma turma aqui do samba, aquelas coisas. Jura vem aqui? É... Vem, porque eu não vejo os falecidos já. Ah, os falecidos. Os falecidos. Os falecidos. Eu assento uma turma. É um convite que você faz então, né? É... Chega aí, faz... Jopetiros, aquelas antigos. Que legal. Muito bacana. É uma maneira de... Agora achei bonito também você... Você fez com tijolo, né? E você revestiu, parece que com barro. Não, eu que barrei. Você que barreou. Mas olha os tijolos, cara. Os tijolos antigos, né? Aqui, ó. Essa data aqui. Esse é o guardeiro. 1908. 1908. Olha que foto isso aqui, com essa vela e esse tijolo. 1908. Você arrumou isso onde, mena? Eu comprei 12 mil tijolos. Desse tipo assim, de demolição. De demolição. A casa inteirinha é feita assim. Porque lá em Pinda destruíram as casas antigas, né? Não, tinha o... 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 O Mirto. O Mirto Devolidor. Ele tinha os negocio a entender. A casa, quando eu fiz essa casa aqui... Ela é uma casa velha, nova. Você entendeu? Velha, nova... Por que? Construída com material usado. Tudo é de material usado. E... Só agora esse... Esse forrinho. Esse forro que eu mudei os carbos e tal. Que é novo. O resto, tudo que você tá vendo aí, é tudo usado, sabe? Eu gostei disso aqui. Isso aqui a natureza sugeriu, você terminou a obra. É, exatamente. Madeira que você achou no rio, isso aí? Será não? O cara que me deu onde eu quero andar, ele começou a meter o facão pra estar ajeitado, não tinha braço. Daí eu cheguei e peguei esse... Ah, você emendou um braço. É, e pra você ter uma ideia, às vezes o cara olha ali e vai achar uma obra de arte e tal, que a natureza fez. Aquele braço ali, eu cheguei e peguei o facão e fiz em cinco minutos, assim, olhei na cabeça e falo completamente a zoia. Tá vendo a madeira mole? É, mas sugere exatamente o que é, né? Exatamente, pra não ficar com aquela frescura. Aí você podia ter um contato de Adonirão Barbosa, que dá uma olhada, isso aqui eu tenho mais de 20 anos, isso aqui, ó. Então, gente, vocês não sabem ainda, né? Mas eu escutei a música do Nena e me veio direto Adonirão Barbosa. Eu tenho ele antigo companheiro Paulinho da Viola. Adonirão Barbosa e Clementina. E Clementina, que legal. Isso aí tudo aparece na sua música, né? Ah, sim. De algum jeito aparece. E também aquele grande maestro Pixinguinha, na época do Oito Batutas, ele fez muito show lá nos Estados Unidos. Entendeu? Olha lá, os Oito Batutas. Isso aí é tudo recorte de revista, jornal, né? É a Xerox da capa de disco. Ah, da capa de disco, legal. Ah, tem uns discos, foi tirado esse. Eu tô vendo instrumento pra todo lado, pelo menos capa, instrumento, aí. Ah, já que você citou a capa, desculpa, me intrometer na conversa. Essa aqui tem uma história legal. Ah, cuidado, cuidado, que tem um ninho, um ninho, a corriga. Ah, o ninho da corriga, tá aí. Então não vai dar pra tirar. Mas conta aí, então. Não, acho que se você tirar de pé, assim, tira pra ver. Eu não sei se elas estão lá ou já saíram. Ah, ela tava por aqui, por cima. Ela só apertura, tira ela desse jeito, né, o... É, sem mudar a posição, né? Não sei como é que tá o ninho aí, porque eu larguei e fiquei com dó de tirar. Já saiu umas quatro ou cinco crias aí, já, sabe? Ah, é? É. Mas aí tem instrumento aí, não tem mais, né? Não, não tem. Já tirou, já tirou. Porque a luz é melhor aí, não, tanto faz, né? Não, tá bom aí, tá bom aí. O que você vai contar a história? Não, a história dele, ele que vai contar que essa capa aqui, na verdade, é uma capa que ela é diferente, o cara não cortou a peça toda, tá vendo? Foi emendando. Ele emendou, sabe por quê? Porque ele mandou um espingardeiro fazer. Daí, quando o espingardeiro fez, o espingardeiro fez fininho, assim. Fininho. Esqueceu do headstock, né, que ela chama mão da viola. Daí, o cara teve que emendar e fez isso aqui, ó. Esse aqui foi o espingardeiro, como é que eu não sei? Ele foi o... Coreiro, não é espingardeiro, é o Coreiro, né? Coreiro, é. Espingardeiro nem sabia dessa profissão aí. É, os caras que ia arrumar... Arrumar o espingarde, aqui o pessoal vivia da caça muito, aqui, né? Em toda a região rural, né? O pessoal vinha da caça, então, muitos tinham e precisava de alguém pra fazer manutenção, né? Aham. Mas aqui, vamos ver se dá pra ver o ninho aqui, ó. Eu acho que não tá aí não, senão já teria saído. Já teria saído. Tem um ninho, tá aqui, ó lá. Tá aí, tá aí sim, eu já vi também. Ô, Nena, por onde que nós vamos começar? Você quer contar a história da sua vida? Você quer tocar, tá inspirado? Eu sei lá, gente. Pode, pra mim, eu não sei, você tem um sistema seu pra mim. Não, é um sistema... Completamente fora de... De padrão. Completamente fora de padrão. Eu também. Eu tô recebendo vocês dois aqui, tipo, ah, tava conversando aí. Isso aí. Se você quiser sentar perto do fogão, fica bonito. Isso aí é um carrão? É um carrão. Eu sento aqui que eu toco isso aqui também junto, sabe? Ah, legal. Mas então você já escolheu. Esse banquinho que tá aqui com a faca, eu posso sentar nele, não? Pode, você quer sentar, quer pôr pra cá pra você sentar? Não, pode ser ali onde que tava mesmo. Mas você também toca, Oswaldo? Puta. Eu pinico, pô. Você pinica. Eu também. Eu mesmo tocando aí. Ô, Nena, como que você conheceu o Oswaldo? Então conta aí, porque o Oswaldo que trouxe aqui, né? Pois é, ele conheceu aí. Um apareceu na frente do outro e a gente acabou... Um apareceu na frente do outro e se reconheceu como afim. Um apareceu na frente do outro e se reconheceu como afim, né? A gente acabou... Mas eu faço... Tava falando o... O Chico. O Chico. É um Mi maior aqui, esse bolão, né? Uhum. Você vê, então aqui é um acorde, né? Então você veja, sem mexer na viola, que vem aqui... Já é um... Sem mexer, ó. O Chico. O Chico. O Chico. O Chico. O Chico. Você dá aula, não? Não. Eu achei que você já tava querendo ser didático aí. Toca aquela do... Não, é... Eu toco de orelha, na verdade. Eu faço mais um ritmo aqui. Qual que você falou? Aquela mais nova que você fez, que é tão bonita pra você ver a poética, pra você capturar a poética de... Ah... O que eu fiz aqui... Ah... É recente, até. Não sei se eu vou errar aqui, mas vamos lá. É assim, ó. Dentre os olhos da morena e a montanha, tem um coqueiro que assanha suas palmas. No ar, numa casinha no alto da colina, uma viola, uma rima, pra um violeiro sonhar. Quando vai alta madrugada, desce um manto, como que no encanto da magia do lugar. Na moldura da janela, em Luarada, vem um duende, uma fada, um violeiro brincar. E no silêncio, nada mata, vem baixinho, o cantar de um passarinho. E eu canto amanhecer, pego a viola e manteio de mocinho, As.... Inclorando o meu reijinho, esperando o sol nascer... Enclorando o meu reijinho, esperando o sol nascer... Clorando o meu rixinho, esperando o sol nascer Entre os olhos da morena e a montanha Tem um coqueiro que assanha suas palmas Ao ar, numa casinha lá no alto da colina Uma viola marinha, um violeiro sonhar Quando vai alta a madrugada Desce o mar, como o que no encanto da magia Do lugar, na gordura da janela Glorada, vem doendo uma faca Ao violeiro brincar E no silêncio lá da mata, bem baixinho O cantar de um passarinho Descantando a minha ser Pego a viola, contei de mansinho Clorando o meu rixinho, esperando o sol nascer Pego a viola, contei de mansinho Clorando o meu rixinho, esperando o sol nascer Pego a viola, contei de mansinho Clorando o meu rixinho, esperando o sol nascer Pego a viola, contei de mansinho Clorando o meu rixinho, esperando o sol nascer Pego a viola, contei de mansinho O Nen, eu perguntei se você dava aula, mas então com quem você aprendeu? Eu aprendi sozinho mesmo, comprei um método de fazer propaganda do Brás, do Brás da Viola Do Brás da Viola Comprei um método do Brás e fui fazendo, decorando os acordes Mas que idade você tinha? Depois de velho agora Comecei a tocar uns 15, 20 anos atrás Você tem quantos anos? Estou com 72 72, então você já estava quase 50 anos 50 anos Cigarrinho de praia da roça Escuta, eu gostei dessa janela, que ela é baixinha, dá pra gente sentar nela Não, mas já foi, a ideia foi essa mesmo Pois é, as minhas casas também que eu faço, que eu fazia, né Era assim, pra gente poder sentar na janela, né Ah, claro Você já fica meio pra dentro e meio pra fora Então, e aqui também você imagina, o normal da casa seria parede Aqui e parede lá, né Aí eu inventei essas duas janelas aqui Isso aqui era janela de hospital Ah, aquelas altas, tá É, a porta que tem pra lá era de hospital Que gostoso Você que bolou a planta da casa aqui É Você fez pra você ficar, você tem esposa, você tinha filho Não, sim, é pra vir Pra vir a família mesmo É, pra vir, pra, né, vir no final de semana E você vem mais com a família, ou... Normalmente acaba vindo mais sozinho, o pessoal fica naquela, sabe Principalmente quando chora, é meio complicado Internet não tem aqui Até tem, o pessoal ali embaixo tem internet Aham Mas eu não coloquei ainda, eu tava vendo Ah, você tá pensando de pôr internet aqui É Apesar que... Acaba um pouco da poesia, né Então, é, aquela história, né Eu acho que sem internet você vai compor melhor, né Não, não tem dúvida Porque você não fica, como diz o caipiro, não é pego de sobressarto, né Porque você tá tocando É, opa, mensagem indesejável É O... O Júnior A do... do Guatambuco, eu trouxe pro seu dito É a história do... eu fiz um partido alto Ah Eu trouxe, eu ganhei um cabo de Guatambuco O cara comprou na... no câmbio negro, né Porque é proibido Pois é, cabo de enxada ou machada? É cabo de enxada, é cabo de enxada O cara comprou 100 cabos no câmbio negro Nossa No... no... É negro mesmo 100 Se fosse um ou dois, tudo bem Aí me deu dois, eu trouxe ali Na mão do seu dito Seu dito olhou Toçou a mão, tirou um camivetinho Chegou no meio ali, não sei o que Tirou o negócio, cheirou Cheirou E jogou no meu peito e falou, não é Guatambuco Ah, é? Falou pra mim Eu levei um susto, né Então acho que ele... Ele deve ter reparado E ele mais ou menos explicou Que... Aqui ó, não tem esses nó aqui Esse miolinho aqui no meio Não tem no Guatambu, não sei o que E eu subi aqui, acendi o... O fogo que eu faço ali Vocês viram mesmo e tal E aquilo ficou na minha cabeça Não é Guatambuco Falei, puta... Não é... Mas é clarinha, madeira, tudo É, era... É o seu dito Nasceu na rota, não é Guatambuco Não é Guatambuco Daí eu fiz um partido alto Aproveitando... Aproveitando o que ele contou O gancho Ficou assim ó... Não é Guatambuco Não é Guatambuco O cabo que você me deu Não é Guatambuco Não é Guatambuco Não é Guatambuco O cabo que você me deu Não é Guatambuco O cabo que você me deu Não é Guatambuco Não é Guatambuco O cabo que você me deu Não é Guatambuco Daí eu fiz um pés pro cara que comprou Você comprou gato pro lebre meu amigo Correu grande perigo E não é Guatambuco 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 O cabo que você me deu Não é Guatambuco Escuta, mas deu pra encabar alguma coisa? Deu né? Serviu! Você não botou no fogo não né? Não, não Você falou que subiu no fogo ali Eu falei opa Será que ele queimou? Não, não, coloquei Deu pra usar né? Deu Mas a poética dele que é muito legal Você viu coisas do cotidiano Mas é isso que eu ia comentar né? Coisas do dia a dia do cotidiano Ele transforma com a roupagem dele Você vê um partido alto na viola É uma coisa muito sui gênesis né? Vamos usar um termo Mas é um negócio bem diferente Então eu acho interessante isso Tem vários Na época da conversão do digital Como tava nessa coisa Ele fez uma música muito legal Muito interessante Ele fez inclusive com essa pandemia O que aconteceu? Os digitais foram cada vez mais tão Cada vez mais fortes no nosso cotidiano Na nossa sociedade Adquiriram um novo valor né? Na sociedade pós-moderna O que que acontece? Mas ele fez a música E é pra você ver Ele registrou o cotidiano da época Vai lá, manda aí pra ver Esse samba eu fiz Eu chamo-se analfa, fracinho e Beto né? E é... E o Beto... Na verdade o Beto sou eu Porque eu... Agora eu tenho Mas... Fico naquela da... Eu brinco como dizia o Códio Essa parte da eletricidade Eu acho que tá muito rápido demais Então eu fiz um samba assim ó... O Beto, analfabeto digital Passou por maus momentos Na lan house virtual Conheceu uma alfabetizada Cabrocha globalizada Mergulhada na rede mundial Beto se deu muito mal Beto se deu muito mal Ela tinha site, orkut, e-mail MSN, Gmail E outros bichos mais Um vídeo no Youtube, um blog, hotmail Tudo era grego, era feio Tudo estrangeiro demais Mas quando ela disse Eu tenho banda larga O Beto entendeu Bunda larga Começou a pirar Ele não sacou nada do lance Nem percebeu que o romance Jamais iria anular E lá no fundo da lan house Com a mão apoiada no mouse Ela ficou de pirraça E o Beto saiu desolado Dizendo pra ela Sem graça Eu mando um sinal De fumaça O Beto saiu desolado Dizendo pra ela Sem graça Eu mando um sinal De fumaça Laiarai 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 Ótima essa O sanguinho, né? Nossa Escuta, Neno Essas influências assim, né? Você morou em cidade grande? Não, não Isso aí não é O pessoal da Roça não toca isso Nem pinda Eu não imagino também Que tenha gente que mexe com isso, né? É Eu ouço na música minha Desde pequeno Eu sempre via as escolas de samba Há 6, 7 anos Eu ia ver lá Os blocos E ia ensaiar E a percussão e tal E eu ouvi muito no Nelson Cavaquinho Geraldo Pereira Você escutava na rádio isso? Disco? Não, não Na verdade Um pouco mais Com essa história aí Ninguém bota Esse pessoal Que eu estou falando Dos compositores São da década de 30 De 40 É anterior a você até É E hoje eu conheço Um monte de coisa que eu vi Eu não uso bolachão Agora com a internet Você pode entrar e ver Mas é O Wilson Batista Geraldo Pereira São os sambistas Que Né? E agora a turma nova Que veio que eu gosto É João Nogueira Entendeu? Essa turma Paulinho da Viola Que tem um monte aí Então eu sou bem do A minha Influência Você bebeu na pele da guarda É bem É bem o samba mesmo Então Mas eu quero saber onde Que você escutou isso? Foi na rádio? Foi nos bolachão? Não, nos bolachão Eu comprei O pai tinha uma vitrola em casa? Ou não? Radiola? É A gente mesmo tinha Pra Mas não era o seu pai que escutava então? Não Meu pai cantava um pouco também Né? Ele cantava Dançava tango Cantava Depois ele casou Não mais Mas ele cantava O O O Junior E Eu tinha uns oito anos Pra nove anos Eu pegava a cadeira Virava a cadeira Ele deitava na rede Ele cantava aquelas Um samba canção Os antigos Mesmo samba Sem acompanhamento É Ele cantava E eu acompanhava na cadeira Ah Aí Ele comprou um pandeiro pra mim Por isso que eu toco pandeiro Uhum E Se ele trocasse cavaquinho De repente comprasse cavaquinho Eu ia vender cavaquinho Eu tenho Pandeiro Por isso que eu fiquei Do pandeiro E você tinha o que? Dez, doze anos? Daí quando eu tinha dez anos Ele comprou um pandeiro Olha lá O pandeiro já tá chegando aqui Tem um pandeiro aí Que falou É, falou já chegou Tem um pandeiro e olha o que você interessa O que é isso, gente? Isso aqui, ó Isso resume bem o que que é o Nenna Aqui, tá vendo, ó As criacionistas dele aqui Ah, pra tocar o pandeiro Isso aí Tocar viola e pandeiro Isso aqui, ó Daí se você abrir aqui, ó Você vai misturar aqui, ó Que que é isso, gente? A tecnologia Olha só Com o pandeiro Esse é um pandeiro de couro de bode, né, Nenna? É couro de cabrito Couro de cabrito É um pandeiro E esse tamborinho aí é de couro de gato É daí E eles iam emprestar Porque eu sempre morei de quebrada E eles cantavam O que que é morar de quebrada? Onde que vem essa coisa Aí eu venho do pandeiro Aí o que aconteceu? E esse é o pandeiro que o pai te deu? Não, não Esse é outro O pai comprou um pandeiro em Aparecida lá Que pesava uma tonelada Eu não sei como é que eu... Com dez anos Como que aguentava tocar aquilo? É, porque isso aqui é um pandeiro de um cara de... É de... Pernambuco ou Paraíba? Da Paraíba Da Paraíba Porque ele está vendo que morreu Ele é um pandeiro Isso aqui é Jacarandá E o cara chamava-se Lanca Lanca É famoso então O pandeiro dele? Famoso Ele... Como é que fala? Aquela menina Ana Carolina Você é cantora? Parece que tem cinco ou seis pandeiros dele Olha que legal Então esse é um Lanca original É E meu pai ensinava aqui Ah, o pai ensinou você a tocar? Meu pai ensinou a tocar pandeiro Mas peraí Você falou que ele cantava Agora ele já... Ele tocava pandeiro Ele tocava pandeiro E cantava Algum outro instrumento não? Não Era só... Era também do pandeiro e tal E... Daí ele me ensinou que era um 2-3-4 Aqui, olha Olha a chave do negócio Tem gente que toca pandeiro parado assim Eu gosto de fazer esse movimento aqui Você mexe com o braço esquerdo também Um 2-3-4 É só isso o pandeiro O segredo do pandeiro é o braço esquerdo O pandeiro é um 2-3-4 O cara fala Pô, o nego faz... Pula... Faz miséria lá no pandeiro Mas ele cai aqui no dó Cai nisso aí Olha Agora Tá aqui no 2-3-4 Faz um 2-3-4 Olha Não é que é veneno Um 2-3-4 Agora tem um 2-3-4 Onde vai que é veneno? Agora é aqui Ele é aqui 3-3-4 1-2-3-4 Faz um samba seu aí, nessa aí. Quando o samba desce o morro, tá bonito, tá bonito. Quando o samba desce o morro, é bonito. É, desce do coração, na currícula, o pandeiro, e a marcação. É, a cabrocha sambando, girando e cantando com emoção. E, na cadeia se é bonita, todo o povo se agita, é o chão, é bonito, é bonito. Quando o samba desce o morro, é bonito, é bonito. Quando o samba desce o morro, é bonito. É, desce do coração, na currícula, o pandeiro, e a marcação. É, Samba. é, é. É, 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 é. É moçã, que linda a cadência bonita, quando o povo se agita, é no chão, é bonito. Isso é meu. Mas aí você imagina com violão de sete cordas, cavaquinho, carinete. É seu isso é meu? Inclusive eu ia pegar, não sei se tem coisa para o pessoal ver, e já fica aqui em aberto, o Chico vai colocar o programa, apareceu um caboclo que quiser pegar qualquer música dessa minha para fazer um arranjo, um negócio, para a gente fazer um samba, se quiser chegar para gravar legalzinho, eu já tenho até um pessoal aí que estou para ver nos estudos, mas fica aberto. Você está convidando. É, alguém de repente quiser fazer um arranjo e tal, mas basicamente é isso. E no pandeiro também tem um rap, eu fiz um rap, é um rap samba, que é assim. Já gostei. É, é isso aí. Amigo não se faz do decreto, nem amigo da onça, nem amigo secreto. É coisa de resposta esse negócio da terra, cada um tem que impor o seu princípio e seu veto, para falar do mal chegado, para falar do predileto, para que o outro não se sinta o preferido e o inseto. Você falou do João do Pedro e o Beto, falou do Júnior e o Neto, acho melhor você ficar quieto, você toma café caboclo, eu tomo café seleto, você fala um idioma, eu falo um dialeto, você é subjetivo, eu sou objeto, você estica o braço, eu pega agulho e injeto, um pouco de poesia no seu intelecto, um pouco de samba. Nossa, que ótimo, adorei esse rap. Me tira um pouquinho a... como é que fala? Não, estou falando a concentração. Você consegue fazer aquela marcha que você tem no pandeiro, aquela marcha... e nós dois lados ao lado, de ferro... Ah, eu já vou pedir mais rap se você tiver depois, viu? Eu gostei do seu jeito de fazer rap, eu acho que o rap é uma linguagem sua mesmo. Então, é o rap samba que você está fazendo aqui, né? É, mas... A parte da... A parte que vai para mim, eu vejo o rap, o cara faz aquele... A levada é... seja o que estiver falando. Até, esse rap vem do coco, vem da... Tem, tem tudo a ver, é. É do Jaxx, é do Jaxx. Vem tudo da raiz lá mesmo. Raiz, o Reizona, o que que é? É uma só, ó. É lógico que daí expande, né? Mas nasceu, nasceu lá da raiz. Aí... Tá lá, ó. O Bruce, entendeu? Tá tudo aqui ó. O Bruce, você pega... Aqui, olha. O Bruce, o... Olha lá, o professor. Eu tô falando que você é professor. Aonde que vem? Eu vou fazer um Bruce, né? Seria um Bruce. Aí eu fiz um… Não, eu não vou conseguir, dá uma afinada nela. Imagina cantando em inglês em vez de português, meu avô. Já separei meu hotel no branco, no pandeiro, já é mês de janeiro, tem festa, lá é dia. Já riei minha mulinha no estradeiro, no cobertor na esteira, pra viajar. Vou levar minha violinha rincheira e apresentá-la na feira. Canta. 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 Samba psicografado Pra fazer um samba psicografado Fique olhando de lado Finge que não é com você Eu fico dando uma de louco Tô esperando o meu troco De uma onça que eu não dei Eu fico dando uma de louco Tô esperando o meu troco De uma onça que eu não dei E o compasso eu já falei pra você É três oitavo por quatro dezesseis Rosca sem fim à direita Da minha viola que aceita O galeio de vocês Rosca sem fim à direita Da minha viola Que aceita o galeio de vocês Mas pra fazer um samba psicografado Fique olhando de lado Finge que não é com você Eu fico dando uma de louco Tô esperando o meu troco De uma onça que eu não dei Eu fico dando uma de louco Tô esperando o meu troco De uma onça que eu não dei E o compasso eu já falei pra você É três oitavo por quatro dezesseis Rosca sem fim à direita Da minha viola que aceita O galeio de você Rosca sem fim à direita Olha o breque pra você ver Rosca sem fim à direita Da minha viola que aceita O galeio de vocês Olha pra você ver Rosca sem fim à direita Da minha viola que aceita O galeio de vocês Hoje eu sei fim à direita Da minha viola que aceita O galeio de você Hoje eu sei fim à direita Da minha viola que aceita O galeio de você Samba psicografada Adorei isso aí Nenai, eu tenho que perguntar para você O que você escuta de música? Você escuta música dos outros? Ou você só faz a sua e fica escutando a sua? Cara, eu fiquei tão embalado De fazer as músicas minhas Mas lógico, eu falo para você, eu ouço Ainda hoje você escuta? Ah, tem uns bolachão aqui e tem em casa Eu venho para cá, eu ponho os cavaquinho Então tem uma trola aqui? Tem, tem uma trola De vez em quando eu meto um Duke Elyton Entendeu? Um... Eu gosto muito de blues, aquele alegrão do blues Buddywater E eu faço umas coisinhas assim O meu samba é... É bem influenciado, né? E ao mesmo tempo eu faço também Para o cara falar, vai ficar fazendo o samba na viola Eu tenho um Morro dos Macacos É... É bonito o Morro dos Macacos, né? Eu gosto dela depois que eu fiz esse arranjo aqui assim Isso, ele fez uma música que retrata o cotidiano do que ele sente quando ele vem para cá Ele falou a verdade, exatamente Ele chegou há um tempo aqui Eu fiz aqui também, aqui tinha o Dito Bobo, lembra o Dito Bobo? Você chegou a conhecer o Dito Bobo? Eu já ouvi falar, não conheço? É... Eu tenho o quadro dele em casa É o... Ele pintava? Não, o Benek fez para mim O quadro dele é Dito Bobo A calcinha amarrada aqui, palitozinha, andava de pé no chão E ele praticamente não falava E era Dito, ele morava na igrejinha lá para cima E era Dito Bobo Então eu falava, para brincar com ele Vamos trabalhar Dito, vamos trabalhar Dito Ele, Bobo, sabe? Bobo, não sei o que E falava faca, não sei o que Ele só, na verdade, ele falava o Bobo só, sabe? Mas ele trabalhava, fazia alguma coisa? Não Não, era assim É muito fora Na fronteira, era completamente fora Ele não falava, sabe? E você via o olhar dele É como se você já olhou numa vaca O olhar dele atravessava você, cara Quer dizer, eu coloquei ele no último verso De um baiãozinho que eu fiz aqui Que é assim, ó Eu vou cantar ela, você pode ver que é aqui Manela Que cheirinho bom Nesse cheirinho que eu faço a minha bosta Na casinha que é a nossa, bem do lado do fogão É o cheirinho impregnado lá da roça O cheirinho da palhoça É o cheirinho do feijão É o cheirinho impregnado lá da roça O cheirinho da palhoça É o cheirinho do feijão Cheirinho bom Que cheirinho bom Cheirinho bom Cheiro do mate, da fruta laranjeira E o cheirinho da jubeira que eu tirei do alazão E misturado dá o cheiro da morena Magunita, que já vi no meu sertão Cheirinho minerado lá da morena Magnitas, que já vi no meu sertão Cheirinho bom Cheirinho bom Minha viola pendurada na parede Se não até a minha ceda, tem a mila do brotão É água pura que nasce lá nas arturas E vem rolando pelas pedras pra ligar meu coração É água pura que nasce lá nas arturas E vem rolando pelas pedras pra ligar meu coração É um cheirinho bom, ei, que cheirinho bom, ei, 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 cheirinho bom, agora o dito. Fumo de rolo com fumo que não dá rolo, enrola o meu cigarrinho misturado com o sabiá. Que é o cigarrinho que fumava o dito bobo, seu benedito, bobo do lugar. Que é o cigarrinho que fumava o dito bobo, bobo do lugar. Que é o cigarrinho que fumava o dito bobo, bobo do lugar. É um cheirinho bom, ei, 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 cheirinho bom, ei, 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 cheirinho bom. Fumo de rolo com fumo que não dá rolo, enrola o meu cigarrinho misturado com o sabiá. Que é o cigarrinho que fumava o dito bobo, seu benedito, bobo do lugar. Que é o cigarrinho que fumava o dito bobo, bobo do lugar. Que é o cigarrinho que fumava o dito bobo, bobo do lugar. Que é o cigarrinho que fumava o dito bobo, bobo do lugar. Cheirinho bom. Nossa, mena, essa é redondíssima. Então, eu vou tirando. Você acredita que eu vou tocar na noite? Tem umas músicas, eu falei com o Júnior. Cada hora eu toco do jeito, tem hora que o andamento, na verdade, é diferente, mas é igual, entendeu? Sei, sei, mas é o teu sentimento do momento, né? Tem hora que eu pego um andamento, tem hora que eu pego outro andamento, entendeu? Vai assim meio no momento mesmo que você falou. Cara, eu queria que alguém gravasse essa música pra espalhá-la. Eu senti uma coisa tão boa, né? Chamar uma, tem que, tem que, e aqui do, 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 que eu, essa faz tempinho que eu fiz, tava aqui com o Wilson, um parceiro aí, não tem, música nunca tem nome, né, meu filho, não tem nome. Aí ele falou, ah, mas essa uma tem que chamar Sertãozinho, falei pro Júnior. E tem que chamar Sertãozinho mesmo, que eu falo literalmente, tá bom, todas elas, eu falo minha. Essa última que você tocou, tem que chamar Sertãozinho? Não, não, essa agora que eu vou tocar. Você vai tocar ainda, né? Que é aqui mesmo, assim, eu sentado aqui, e o último verso, você pode, quer acreditar, quer não queira, o último verso, você vai ver que eu falo de uma garça branca, e quando eu tava tocando aqui, eu fiz, porque lá no fundo, eu costumo passar, passou a garça branca lá, entendeu? Então, olha aqui, ó. O meu rachinho lá no pé da serra, Que bonito que ele é, Tem uma rede e um fogão de lenha, Bem no meio da cozinha, Quando eu faço o meu café, Tem uma esteira e um travesseiro de perna, No canto da varanda, Quando eu faço o que ela quer. Quando a noitinha traz a brisa leve, Pego na viola e garro a pontear, A melodia da saudade cheirosa, Da flor da laranjeira, Nas noites de luar, E tem ainda um casado e sirieva, Na moradeira, E mora no lugar. E no horizonte vem a garça branca, Mensageira vem trazendo um recado dela, Um recado do meu bem, Que ainda sente saudades minhas, E sozinha sem ninguém. Essa é a Sertãozinha, essa é a Sertãozinha, saiu daqui mesmo. Então ele registra bem o cotidiano, parece que ele tem uma máquina fotográfica na mão, a maneira que ele escreve, a maneira que ele relata, inclusive a melodia, mas ele interpreta de outras canções, você perguntou o que ele escutava, ele tem uma do Eupite do Santos, Fogo no Rancho, você lembra? Nossa, ele interpretou o Fogo no Rancho de uma maneira, inclusive é só para fazer o contexto, essa viola é feita lá na terra do Eupite, né? São Luís de Paratinga, né? É, a viola foi feita lá. Essa viola foi feita lá, então ele interpreta de uma maneira essa música do Eupite, que é uma coisa maravilhosa, que como sempre ele coloca a personalidade dele na interpretação, né? É ele, né? Então você precisa ver, vai, manda fogo no Rancho de uma maneira, quieta. E aí É o meu rancho de sapinho Fiquei sem casa pra morar Fiquei com pena da minha árvore Dentro do meu rancho e tudo dentro desse queimar Nem saudade no peito Eu daqui vou levar Botei meu bolho no carro e não tive nada pra carregar Esperemos o dia amanhecer Pra nossa viagem começar Igual a nós, gemendo o povo Que levar meu carro pela estrada Sem destino nos levar Nem saudade no peito Eu daqui vou levar Botei meu bolho no peito Botei meu bolho no carro e não tive nada pra carregar E ainda sou feliz Saindo aqui desse lugar O mundo é grande e toda a gente diz Pra que os olhos de risada nós não devemos chorar Nem saudade no peito Nem saudade no peito Eu daqui vou levar Botei meu bolho no carro e não tive nada pra carregar Botei meu bolho no carro e não tive nada pra carregar Esse Delpídeo que o Mazaropi gravou 80% das músicas dos filmes de Mazaropi era tudo Delpídeo Você assistia muito a Mazaropi? Não assistia Eu não assistia Eu entrava naquela fila Eu ficava aqui em Pinda Era um moleque que fazia fila Da volta no quarteirão O cinema não tinha exibição pública? Eu tenho idade suficiente pra falar Mais de meio século atrás Mais de meio século 60 anos atrás É brincadeira O cinema aquele ali da praça, da Cascata, não? Não, tem o cinema É, tem o cinema ali, aquela esquina ali que agora é um É um hotel Ali era o Cine Brasil Daí tem lá onde é o O Excélsio era o Cine São José Ô, Nena Vamos falar A gente nem começou pelo seu nome E outras coisinhas Dado o nascimento Como é o seu nome completo? Ah, o meu nome mesmo é Nena O apelido é Antônio José, né? Antônio José Mas não tem mais nada Antônio José, a zereia do salgado A zereia do salgado E aí, o que o pai e a mãe faziam aqui em Pindamangaba? Meu pai era funcionário público E minha mãe era, como diz, do lar, né? Do lar Falar que minha mãe cantarolava umas coisas A gente era pequena, ela cantava, sabe? E eu aprendi uns sambas que a minha mãe cantava Ela cantava qualquer hora, assim? Ela cantava, arrumando a casa, lavando roupa Não era sentar aqui, agora eu vou cantar, não Assim, coisa E a gente Escutava Escutava Eu lembro do samba que a minha mãe cantava É que eu não lembro Ah, cantou um pedacinho, então Você não tem palavra Quem disse que ia ao cinema e foi dançar Olha que o sol já está de fora Cinema não acaba essa hora Se assim continuar eu vou lhe abandonar Tchau, lui Senhora do samba Mariazinha, você tem que condombrar Mariazinha, você tem que condombrar Os filhos da Candinha são danado pra falar Olha no relógio, veja a hora que chegou Tenha paciência, mas aonde foi que andou Se assim continuar eu vou lhe abandonar Você não tem palavra Seguiu ao cinema e foi dançar Olha que o sol está de fora Cinema, eu não lembro, é mais ou menos isso É um sandinha bom, né, cara? Ô, Nena, você falou que o seu pai cantava, a mãe também Eles cantavam juntos, às vezes, não? Não Não, cada um cantava na sua hora É, sabe, era junto, mas disperso E dançar, você falou que o seu pai dançava tango Meu pai dançava tango Mas dançava com sua mãe? Não, não Antes de casar? Eu ficava perto das minhas tias, minha, que também dançava, sabe? Eles dançavam onde? O que que tinha? Ah, tinha o clube Mas eu não cheguei a ver meu pai dançar Ele foi falado pra você Quando eu era solteiro Daí ele casou e... Mas ele saía no bloco carnaval Era muito magrinho, saía de... De nega maluca, sabe? Abraçado Você tem foto do seu pai e da sua mãe, não? Não, naquele... Agora, com a era da eletricidade, é fácil, vai dar tanta coisa, né? Mas naquele tempo, era uma foto, enfim, né? Mas se você tiver, manda pra mim, pelo zap Aí a gente bota aqui, foto do seu pai e da sua mãe, você pequeno A casa que você morreu Então, eu queria saber o que que você estava escutando sua mãe cantar O que que você estava fazendo? Você lembra? Ah, quando eu estava moleque na cidade, a gente era assassino, né? Então, assassino fazia... Assassinava o tempo? Ah, matava o passarinho Era oito, dez, com estilínguos, dois portos e pedras E saía e fazia uma chacina Eu lembro de Me Corta o Coração hoje em dia, né? Mas você nem comia, né? Não, matava, não, matava, quarenta, cinquenta passarinho Comia, fazia, fazia arapuca pra pegar, pra pegar rolinha, né? E fazia aquela panelada de rolinha, só pra falar um negócio desse hoje, é um crime, né? É Realmente... Mas quem limpava, eram vocês mesmo? A gente mesmo, depenava e comia Tirava as tripas, tudo certinho? Tirava, eu sempre morei na beira do Paraíba ali, quando passava, meu pai pegava quando enxia Eu pescava, desde moleque O Paraíba sempre tinha as enchentes, agora fizeram um corte ali, não tem mais Mas todo ano tinha enchente, a água vinha ali Você descendo lá, perto do bosque ali, descendo a ladeira lá embaixo e ali virava um rio só Aí a gente pegava Quando baixava a água, vocês pegavam peixe, é isso? Quando baixava a água, ele era negro de carroça, saia carroça e carroça Carroça? Ficava naquelas poças assim e ia pegando com a mão Nossa Impressionante Rã pegava de saco desse, meio saco de 60 Pegava na mão o rã e galinha Nossa, eu falo, imagina a rã e galinha fritinha O que é rã e galinha? Eu não conheço Rã e galinha Rã e galinha Rã e galinha Por sinal é a melhor que tem Nossa, mas eu nunca ouvi falar rã e galinha Puta que pariu Que jeito, mas que jeito que é a pele dela? Ela é mais clarinha do que a rã e pimenta E... Mas é muito melhor do que a rã e pimenta Mas é do tamanhão da rã e pimenta mesmo? É, é menor Não dá grande que nem a rã e pimenta Pega uma grandona, 300 gramas no máximo Normalmente... Nossa, a rã e galinha é tipo fabulosa É como se fosse uma caça, como se fosse a paca Sei, sei Se você for perguntar para caçador De cada 10 ou 11 vai falar que a melhor é a paca É a paca, é sim E a mesma coisa a rã e galinha E quem que preparava? Era vocês mesmo? Ou a mãe? A gente limpava e minha mãe fritava Fritava o que fez? A gente limpava tudo Fritava no molho assim? Passava aquela farinha de rosca, farinha de trigo? Às vezes com trigo e tudo entre as... É Limpava e fazia Às vezes fazia... Uma milhanesazinha Uma milhanesazinha E aí tinha uma cervejinha, uma pinguinha Já com que idade você começou a... Ah, não Nunca vi Não, tinha Com 15 anos, 16 anos a gente já tomava Uma coisa que faz parte da cultura, né? Faz, lógico Dá E eu vou citar o Milor Fernandes e falou Bem, eu gosto muito de ver o Milor Ele fala com respeito ao álcool O álcool tomado moderadamente Mesmo em grande quantidade não faz mal Genial Isso é o Milor, né? Milor Fernandes Então a gente vai abraçando isso E vou fazendo mais... Você viu a pegada, né? Faço umas toadas Não, acho uma delícia, gente, o que você faz E gosto de fazer um negócio meio sangiadinho mesmo, né? Fica tudo meio que... Eu acho que se eu fosse compositor Eu ia fazer aquilo na sua linha mesmo Retratar o que está em volta de mim E misturar todos os estilos que eu conheço Pois é, e... É super natural, não é? Tipo assim, ah, vou fazer graça, vou fazer isso É que eu não sei fazer de outro jeito, né? O jeito que eu faço de ficar tocando muito sozinho É porque não sai de outro jeito É, é o jeito, ah, mas ficou legal Pô, legal é legal, mas é... Às vezes o cara vai tocar as músicas tradicionais, alguma coisa Eu não consigo acompanhar porque eu... Sabe, eu vou fazendo... Do seu jeito Do seu jeito, né? Que dia é o seu aniversário? Eu sou de 4 de dezembro 4 de dezembro de 1949 49 Mas você está conservado, né? Conservado, né? O que você faz para conservar essa... Essa energia? Outro dia eu brinquei no Vardo de Mundo lá Não, eu fiz um pacto com o diabo O cara eu fui assustado Aqueles caras, não sei se ele era evangélico Ele deu um pulo para trás Mas é verdade, né? É verdade É, o cara ainda acende vela ali, né? É, pegou uma vela acenda lá Eu fui fazer um negócio de barro Eu não... Eu sou... A única coisa que eu sei fazer É casinha daquela de escola, sabe? Eu sou horrível Aí peguei um... Uma argila dessa vermelha ali Fui misturando Fui um pulo de barro E pensei comigo Vou fazer alguma coisa Olha o negócio que eu fiz Tá vendo? Ah, tô vendo Já montou o som em vermelho Vou mostrar aqui, gente Pra você Ah, esse é o pacto mesmo Esse é o pacto Eu não tinha visto, cara É, olho de cabra Ah, é olho de cabra, gente E ficou... Ficou meio tenebroso Mas eu fiz Tá vendo que tem um buraco lá dentro? Tem um buraco ali Eu acendi a vela e punha lá dentro Ah... Ela é... É pra acender a vela É o receptáculo da vela É que o rapaz que ficou assustado Quando eu falei que fiz um pacto Eu odiava Porque ele não viu a... Ele não viu isso, né? Ele não viu que eu... O diabo... Mas escuta Você tava falando da sua idade Como é que é pra conservar essa forma? Ah, cara É mais a genética mesmo Porque você vê Conservar que forma Eu... Não, eu acho que tem outras coisas É... É tabaco É álcool Quer dizer... É o... Ah, então faz uma... Falei a dieta que você fez Álcool e tabaco Trocentos... Eu não sei como é que eu tô vivo ainda Mas de manhã você tá numa suco de galho Ah, bom... Tem que eu vir no Boldrin No Boldrin Eu tava assistindo o Boldrin Em 82 Nunca mais parei Da quanto isso? 8... 18... Quase 40 anos Olha... Eu tomava pó de Guaraná na água Só um bolinho de água Pó de Guaraná E eu... Ele conversando com um cara Que fizeram um samba lá E o cara falou que... Pó de Guaraná Que ele tomava com suco de laranja De manhã cedo E mel Uhum Eu comecei faz 40 anos Que eu tomo suco de laranja com mel Ah, então tem uns detalhes aí, né? É... Não sei se isso aí ajudou Mas acredito que sim, né? Porque o mel é um negócio milagroso, né? E o suco de laranja é amarguinho Pra tirar um pouquinho... O mel é muito doce, né? Muito doce O Guaraná que é amarguinho O Guaraná é amarguinho O Guaraná é mais velho que cafeína, né? É cafeína Então, mas eu não sei se só tem cafeína lá Deve ter outras coisas, né? Isso aí é de lá dos indígenas É até bom que tivesse mesmo Um negócio pra dar uma... Eu acho que tem Você sabe que eu acho que tem Que não é só a cafeína que tem lá dentro, não, viu? Mas quando eu perguntei pra você Não é só da alimentação Eu acho que a sua atitude diante da vida Você transforma em arte o que você vê, sabe? Ah, também é Isso dá um prazer muito grande, né? Eu acho que ajuda Também você ficar com os canais abertos, né? Ah, olha lá Ah, olha lá Você tem que ficar com os canais No meu caso de música Isso é um... Todo mundo que compõe sabe disso Uma frase, né? O negócio falou Que nem o seu Dito falou No Égua também Quer dizer... Sabe? Uns negócios que vem na... Você transforma em uma coisa bonita E gostosa Praticamente o que a pessoa falou, né? Na... Em Pinda tem um figurinha lá O... O Jonas chegou a conhecer Que é o Doutor Oliveira Que ele tem um baixinho assim Tá meio fora da casinha E ele é que é prefeito E tudo que tem na... Na Empinda é dele Passa o ônibus Ele é analfabeto Passa o ônibus aqui, né? Tudo meu Caminhão Ônibus Essas coisas Pra receber aluguel Sabe? A Passa Marrom é dele A Fazenda Curubutuba É tudo dele Entendeu? Tudo dele E ele chamava todo mundo de doutor Aí ele... Ele falou Pô, doutor Tô precisando de um... De um advogado É... Pra... Pra... Pra eu receber meu dinheiro E ele passou a vida inteira falando isso Tenho dinheiro pra receber Sabe? Loucura O... Teve um juiz lá Gente boa pra caramba Que armou um esqueminha lá Que a hora de folga Não sei o que foi E a turma Falava Esse tipo De... O que Oliveirinha era E ele recebeu o Oliveira lá Como se fosse pra resolver As coisas dele Tudo armado Entendeu? Abumaram um terninho pro Oliveira Ele era muito pequenininho Daquele... Sabe aquela... Calçona larga que corta Sei Chegou uma figura Chegou uma figura E chegou a receber ele lá Quer dizer, receber Sabe? Subiu a turma que dava corda Nesse... Vamos subir lá o Oliveira Conversar com o doutor Conversou com o Joaquim e com o juiz E aconteceu isso E ele ia achar que... Eu fiz um... E ele reclamava Pô... Ninguém entrega nada É tudo meu Ninguém entrega nada pra mim Não sei o que Aí eu fiz uma coisinha assim Vem lá Ele é o dono de tudo Ele é o perfeito Ele é o dono do lugar Ele é o dono de tudo Ele é o perfeito Ele é o dono do lugar Mas ninguém dá nada pra ele Ninguém dá bola pra ele Ninguém entrega o que é dele Vai reclamar Ninguém dá nada pra ele Ninguém dá bola pra ele Ninguém entrega o que é dele Vai reclamar O supermercado é Celso, é dele A pássua marrom, é dele Mas ninguém dá nada pra ele, ninguém dá bola pra ele Ninguém entrega o que é dele, vai reclamar Ninguém dá nada pra ele, ninguém dá bola pra ele Ninguém entrega o que é dele, vai reclamar O banco do Brasil, é dele O mercado municipal, é dele Ribeirão Grande, é dele Mas ninguém dá nada pra ele, ninguém dá bola pra ele Ninguém entrega o que é dele, vai reclamar Ninguém dá nada pra ele, ninguém entrega o que é dele Ninguém dá bola pra ele, vai reclamar Tenha paciência, doutor, tenha paciência Tenha paciência, doutor, tenha paciência Eu falava pra ele ter paciência, ele falava Mas já faz mais de 20 anos, doutor Porque os caras não entregam nada pra mim Eu falava pra ele ter paciência, doutor, tenha paciência